Eita sona! Mário, não posso estar quieto com você mais não, hein Mário? Quer mandar na minha casa, Mário? Não, você me presta uma bicicleta. Estou nem doido, Mário. Se eu emprestar, você toca para o cachaça. Estou doidão. Estou doidão. Mário, deixa de perturbar os outros e deixa de ir embora para casa. Peça uma bicicleta. Não, Mário, não arruma não, Mário. Estou doido para tirar você daqui de casa, que você está me dando trabalho. Eu estou nem na sua casa, estou morando mais, Mário. Não quer fazer um favor a mim não? Não quer ir embora para a sua casa não? O que é isso? Vá buscar a chinela aí, ó. Vá buscar lá, ó. Olha, tá vendo? Mas nem por ser uma coisa dessa. Já vem perturbar a pessoa. Estava quase dormindo. Vá buscar a sua chinela. Estava quase dormindo. Você pode me deixar o meu dormir. Ei, ei, ei. Ei, pera aí, Juro. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou na bicicleta. Não, não vai não, não vai não. Não vai nada. Daqui eu não saio. Olha, você caiu até a corrente, Mário. Você só quer para o cachaça, Mário. Você quer você, Mário. Não, homem, não é para o cachaça não, homem. Você vem assim em bicicleta sem nada, Mário. É para o tiragosto. Não. Não tem coisa de que, Mário. Que cachaça. É muito interessante para você, né, Mário? Bora, homem. Solte, homem. Mano, eu não vou trocar a minha bicicleta para o tiragosto não, Mário. Você é doido, irmão. Quem vai trocar? Não é você que vai trocar não. Sou eu. Aí você vai trocar para quem? Você não vai trabalhar para o tiragosto. Olha, olha, olha. Fala de trabalhão. Fala de trabalhão. Não, sua modinha é essa. Beber vinte e quatro horas não vai fazer nada. Aqui em casa. Olha. Mário. Mário. É isso, Mário. Para tirar gosto. A minha bicicleta para a minha bicicleta. Tá bom. Vai, Mário. Rapaz. É só se enchar. A gente vai trocar para cachaça, Mário. Cachaça é uma poiqueira dessa? Poiqueira e você quer. Não, isso aqui é só para trabalhar no mato. Aí você quer. É poiqueira e você quer. Olha seu chifre aí, seu chifre. Mário. Mário, eu estou perturbado da vida com tudo aqui dentro de casa. Mário, repetindo. Vai embora, Mário, para a tua casa. Vai lá buscar. Rapaz. É um negócio que... Não, não, Mário. Não, Mário. Não, Mário. Deixa essa cachaça, Mário. Homem, você é rebuscaça. Tem duas garrafas. Você é rebuscaça. Tem duas garrafas, Mário. Aí você não pode buscar para mim, não? Você vai levar sem nada e seu Zé vai comprar outro. Deixa ele ganhar meu dinheiro. Mande você. Não, Mário. Amigo para ter prejuízo. Mário, você começou a barra. Amigo para ter prejuízo. Não, Mário. Não, Mário. Deixa... Homem, não pode ver nada. Olha. A lâmpada está amassada. Vai trabalhar para não querer beber. E a lâmpada está amassada? Entenda a sua conta. Enquanto sua cara está amassada, cai queda, bebe por aí. Enquanto mais a lâmpada. Ah, com a baixa da... Olha, se você quiser beber cachaça, vai trabalhar. Já estou cansado com você. Ah, que negócio. Vai trabalhar. Vai deixar de a lâmpada, tá? E aí survey E aí com 先生